Se eu estivesse em um deserto, sozinho com sede e com medo Você apareceria com um copo d'água e gelo Se eu estivesse à deriva, no meio de um oceano Você chegaria num bote, dizendo sobe, eu te amo Meu anjo de cabelos longos Meu anjo de cabelos longos Anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida Anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura Não sei se eu estou em uma nuvem ou estou em suas mãos Meu anjo de cabelos longos Meu anjo de cabelos longos É como se você pudesse antecipar meus passos Entender meus medos, enfeitar meus sonhos Porque eu me abrigo nos seus olhos, me encontro nos seus braços E protegido adormeço na sua paz Se eu estivesse à deriva, no meio de um oceano Você chegaria num bote, dizendo sobe, eu te amo Meu anjo de cabelos longos Meu anjo de cabelos longos Anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida Anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura Não sei se eu estou em uma nuvem ou estou em suas mãos Meu anjo de cabelos longos 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 Anjo que me ama, anjo que me ama, anjo que me cura Anjo que me ama, anjo que me ama, anjo que me ama, anjo que me ama